Marcando o inimigo Inimigo eliminado Marquei os outros operadores Ah, tá chitado esse cara aí Ah, não, mano, cadê? Eu concederei somente a morte Passa confirmada, já achei o resto deles Os operadores desse esquadrão, vai pegar ele O inimigo descendo lá, olho no céu Guardião inimigo Marcando o resto desse esquadrão no mapa Boa caçada Ainda tem 24 inimigos, mata todos eles Tem uma caixa de armamento chegando Soldado inimigo chegando Merda, acabou a bala, mano Rapaziada, eu só queria lembrar que o canal é parceiro da Stealth Controles Então na compra de controle no site oficial da Stealth Controles Vocês podem usar o cupom LOSOFAN para ganhar um desconto O link vai estar aqui na descrição Marquei os outros Marquei os outros Marquei os outros operadores desse esquadrão, vai pegar ele Ah, mais munição Tá melhorando, é isso aí Boa, boa, boa Boa, boa, boa Minha marcação Boa, boa, boa Credo, mano Que movimentação linda e gostosa Boa, cara, velho Ai, rapaziada Achei que eu já tinha matado o infeliz Coelho, mano Boa, 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 boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Brilhoso, brilhoso. Ah, mais condição. Ah, meu Deus do céu. Brilhoso, brilhoso. Brilhoso, brilhoso. Brilhoso, brilhoso. Brilhoso, brilhoso. Brilhoso, brilhoso. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui Ah, ajuda Cuidado agora A resurgência vai acabar Mostra a cara ou eu vou fazer isso o dia todinho É isso aí, sim, sim Ah, mais munição Ah, tá chitado, cara Olha, saco, valeu Ah, mais munição Tem um inimigo desistido na área Olho no céu Tá melhor não, é isso aí Boa, boa, boa Boa, boa, boa Atenção, a resurgência não tá mais ativa Você é incrível Ah, mais munição Tira na cabeça Ah, que peninha Ah, eu tô com o meu perk, agora que eu reparei Garza, caminho Aqui, ó, vem pra cá Vem pra cá Ah, não, mano Cadê? Morre logo, morre logo Ah, não, adeus Ah, não, dá a boca Tá melhorando, é isso aí Boa, boa, boa Boa, boa, boa Faltam 10 Só mais um pouco Ah, até pra ver Minuição, valeu Brilhoso, brilhoso E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.